Meu querido diário, tenho refletido muito sobre essa cultura do espetáculo. Essa semana eu lembrei de quando, na véspera do Natal, durante uma resenha com meus familiares, um parente saiu da mesa pra pegar a estrada e rodar duas horas pra ir em um chá revelação. Isso alugou um triplex na minha cabeça. Como assim? Na véspera do Natal, família reunida e a pessoa abandonando seus familiares pra ir em um chá revelação do bebê de um amigo? Qual é o sentido de um chá revelação? Qual é o sentido de um mega evento pra descobrir algo que, qualquer um dos resultados, será comemorado? Eu gostaria de entender em que momento a nossa sociedade começou a fazer desses pequenos momentos um espetáculo. Saudades de quantos momentos simples eram vividos verdadeiramente, sem necessidade de publicar, sem necessidade de mostrar aos outros. Hoje em dia o vírus nasce e continua, não é só mais aniversário, agora também comemoram o mês-versário. Pra que essa necessidade de transformar toda pequena coisa em algo grandioso? O que levou a nossa sociedade a essa situação? É culpa das redes sociais? Que fizeram as pessoas se preocuparem demasiadamente com a opinião dos outros e que, por isso, precisam o tempo todo estar mostrando o quanto estão felizes? Nem que pra isso seja preciso fazer de pequenos momentos um evento midiático? Aonde vai parar essa cultura do espetáculo? Qual vai ser o limite disso? Vai chegar o momento em que a nossa sociedade vai perceber que passou do ponto? Ou em breve estaremos comemorando coisas completamente sem sentido com direito a festão e stories no Instagram? Ou será que eu apenas sou sendo um chato? Que na verdade esses pequenos eventos transformados em espetáculos são legais e importantes pra nossa convivência? Será que eu não tô só problematizando algo que não deveria ser problematizado? Eu não tenho a resposta Mas sei que, se um dia eu descobrir que serei pai Quero ouvir da boca do médico qual o sexo do bebê E, se a mãe aceitar, sair pra comer um espetinho na esquina Ou sei lá, até mesmo restaurante gostoso Que a gente goste de Mas que seja nós dois Que seja simples Nada de festa espalhafatosa pra chamar a atenção da sociedade Ninguém tem nada a ver com o sexo do nosso bebê É isso Até a próxima, meu querido diário Tchau